Fala aí galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala com vocês é o Ruligan Estamos aqui pra fazer o nosso primeiro vídeo de Helm Reborn Final Fantasy XIV Online, motherfucker! Estamos aqui pra jogar a primeira vez, não é tecnicamente a primeira vez porque eu já joguei o jogo, tá? Eu tô jogando faz um tempinho e eu queria mostrar pra vocês aqui Vai ser um vídeo de primeiras impressões pra quem tá caindo de paraquedas nesse vídeo, nesse exato momento Falar o que é Final Fantasy? Meu Deus, não conheço, nunca ouvi falar Meu amigo, Final Fantasy tá no Final Fantasy XV Tem conteúdo pra arregaçar de tudo quanto é jogo aí, pra quem nunca ouviu falar de Advent Children, um filmão Baixa o Advent Children e baixa o último que saiu agora, que eu não vou lembrar o nome Eita porra, entrou aqui na cutscene sozinho, sai daí Tá? É um negócio de Kingslave, Kingslave que chama É, vamos lá, vou dar um start aqui, meu personagem tá level 17 E pra quem não sabe, assim, Ruligan, mas eu não tenho dinheiro Como você vai jogar? Não tem dinheiro, não tenho, não tenho Como que eu vou jogar? Você vai, meu amigo, entrar na Steam Na Steam tem um código lá, Trial, de Final Fantasy, o 14, tá? Você vai baixar o Trial, você vai poder se divertir até o level 35, meu amigo São 70 níveis, você pode jogar basicamente a metade disso tudo É lógico, você não vai aproveitar todo o potencial que o PvE tem Mas você vai poder jogar e brincar no jogo pra caramba, tá? Tem algumas restrições aí que eu não sei falar bem pra vocês que eu não me aprofundei Mas, por exemplo, chat, questão de comércio, gol, essas coisas, você é bem travado Esse aqui, mano, é o meu... eu não sei como é que chama isso Esse é o tipo de um mago, é o Thalmaturge, Thalmaturgo, Thalma... Alguma coisa assim, sabe? É um nome mó diferente Eu vou criar um personagem aqui pra gente jogar Esse aqui é o que eu tô roubando porque eu quero transformar ele num Black Mage Um Mage das Explosões Eu vou botar um New Character E eu espero muito poder criar mais de um personagem nesse... nesse Trial Se não puder é fodeu porque a gente vai ter que jogar com o outro mesmo Mas pode, boa Uma coisa, mano, é que vocês não precisam fazer isso aqui que eu tô fazendo, tá? Eu tô fazendo a título de... é... criação de conteúdo aqui pro YouTube Porque, basicamente, no Final Fantasy XIV você consegue um personagem ser todas as classes do jogo Um personagem pode ser todas as profissões do jogo É só você trocar a arma que você vai upar isso, basicamente E se você... lá na frente, por exemplo, você criou o Elezen Esse... esse gigantão aqui Você criou ele, não gostou, aí tem uma poção, acredito que seja do nível 50 Não tenho certeza do level da poção, mas você pode mudar a raça dele, beleza? Então, vamos criar aqui E como eu já criei uma menininha, eu já criei essa baitzinha aqui, ó Pra poder ser minha mage Eu quero um pra eu poder fazer um paladino Ou uma parada mais desse nível Eu não posso criar o Aura, não posso nem ver como é o Aura Porque eu... eu não tenho a expansion, né? Aí, mano, o que a gente pode fazer? Eu tô pensando em criar esse... Roigadinho... 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 Pra poder fazer ele... os personagens que é tanque, mano Tipo... Não sei se eu vou upar, tá ligado? Ele até o final, porque eu tô upando outro lá Mas... seria maneiro, né? Vou botar as armaduronas nele aqui Vamos testar, vamos testar pra ver como que é Tem a opção dele fazer uma gigantona também Mas eu acho que a gigantona... Não vai... não vai ser legal Aqui a gente pode colocar, tipo... Ele está de cuequinha Basicamente o meu tanquinho Que vocês estão vendo, tá? O YouTube vai dar um... um ban aqui Deus está mostrando meus nudes Isso aqui é a posição única Isso aqui já já que vai liberar o job Se eu quiser mudar a tela de fundo Pra eu ver como é que o personagem fica Eu também posso me sentir à vontade Mudar aqui embaixo Mano, é... é linda a criação de personagem nesse jogo E é a questão de sets, transmogs aqui Que é chamada de glamour Mano, é muito bonito, cara É muito bonito Puta que pariu, velho Você fica doido Vamos criar aqui Eu vou tentar ser o mais rápido possível Eu posso criar ali Hell's Guard Ou Sea Wolves Hell's Guard é da hora, hein? Será que Hell's Guard é mais legal que Sea Wolves? Sea Wolves Hell's Guard Em regiões vulcânicas E esse aqui é em regiões marinhas Ah, o outro não já vai ser um bagulho de fogo bolado? Vamos criar um... Né? Tá, vamos lá Rapidinho A gente tem todas as opções aqui É uma coisa muito doida Temos questão de altura do personagem, velho Eu queria fazer ele... Fazer ele mais baixinho Porque o personagem em si Ele já é gigantesco, tá ligado? Então eu não queria que ele saísse muito do tamanho da média Muscle Muscle A gente pode aumentar ou diminuir É lógico que a gente vai fazer body fucking builder, né mano? Você vai ser tanque porra Paladino Não Louco Skin color Temos... Podemos fazer aqui um black Caminheider Ele meio azul Meio verde Caraca... Vamos mudar primeiro o hairstyle, né velho Hairstyle Dá pra fazer ele meio carecão Meio curirim Tem uns cabelos topzeira Mas eu não mudei a face primeiro, velho Vamos, né? Dar um pump aqui na face Estilo Hulk Tem quatro tipos de faces Essa é horrível Essa... Gostei da face quadrada Essa face aqui Agora a gente coloca um cabelão style Nossa Mano, uma coisa legal aqui no Final Fantasy São os cabelos que você pode colocar nos personagens, velho São umas paradas muito maneiras, velho Muito loucas Olha os cabelinhos Olha os cabelinhos com effect Olha os cabelinhos careca Dá pra fazer um cabelo meio de lado Meio moicanão Rabiquinho Pá Deixa eu ver Cara, gente Esse aqui é a parte que eu sinto um pouco mais de dificuldade Porque eu acho todos muito foda, mano Então Eu fico meio per... Olha, esse aqui é da hora, hein? Nossa, esse aqui é mais da hora ainda Ó Haha Esse aqui por enquanto tá ganhando Tem um cab... Nossa Tem um cabelão pra trás aqui sinistro Depois a gente pode modificar isso em game Mas precisa ter level pra poder modificar também Eu acredito... Eu vou deixar esse aqui, cara Achei Manerovski Aircolor Vamos botar um pretão Um pretão pra ficar maravilhoso Dar um destaque, né? Na cor da pele Face já mexi Jaw não precisa Eye shape Eu acho que esse tá bacana A cor da íris, velho Eu quero a íris large ou small É isso? Irissais Não dá nem pra ver a diferença, basicamente Pisca aí, meu champs Eu vou deixar small A cor dos olhos Vamos botar uma cor meio... Nossa, aí ficou da hora, hein? Meio azulada Meio rocheada Rochão não Só o... Só o brilho Eyebrows Eyebrows A gente tem os tipos de eyebrows Gostei da primeira mesmo Nem vou mexer Nariz Questão de nariz Vamos ver O nariz fez com o mais largo Ah, dá pra colocar de lado aqui Pra vocês verem como é que é a questão Então eu acho que eu vou deixar esse... É, eu vou deixar o primeiro mesmo Não vou mexer A boca também Cara, eu achei da hora esse estilo Não vai fazer cor dos lábios Dá pra deixar ele todo maquiado Então eu vou mexer também Facial features A gente pode botar um bigodinho? Oh, 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 oh Parece com quem é esse garoto? A gente pode botar um machucado Uma barbinha? Bota uma barbinha? Eu não tenho cor de... Eye shape Color brown Lip color Hair face Hair style Skin Color muscula A única barba que ele pode ter é essa, velho Aí trollou Mas eu acho que essa aqui ficou da hora Tattoos Tattoos Vamos colocar uma tattoo Ó, de um lado Tattoo color Vou colocar aqui um preto também Preto, né? Face paint Bobagem Paint Voice Botar a voz mais... Grrr Grrr Olha, o cara já fez a postura Beleza, terminamos a nossa igreja hoje Save the appearance Data save Salvar no slot 1 já é a nossa aparência Vamos salvar no slot 2 Ah, tank E afins Vai ser essa aparência que a gente vai utilizar Data saved Agora, first astral moon Eu não sei o que que é isso aqui, cara Eu acho que... Será que é o dia 27? Será que é coisa de aniversário? Isso aqui eu também não sei Questão de... Signo, mano Esse negócio de signo Nimera watch Do celestial body Godness of fate Outro eu coloquei Deus do conhecimento Não Amor Não Godness of war Gostei desse aqui Porrada Porra Aqui a gente... Agora a parte importante A gente vai selecionar a classe que a gente quer ser, tá? É... As classes elas evoluem em jobs Então isso aqui é basicamente o começo A gente pode criar um Marauder Mano, eu não sei se eu crio Gladiator Ou Marauder Eu não sei qual dos dois vira... Cara, então... Aqui que é o problema Porque ele não me fala, eu acho O que que eu vou poder ser Porque eu queria muito virar um Black Knight, tá ligado? Será que é Marauder que vira Black Knight? Ou é o Gladiator que vira Black Knight? Qual será a escolha? Eu posso colocar Job aqui, ó Pra vocês verem o esquema Marauder Acho que Marauder é... É louco, hein? Eu vou criar um... Aí tem as disciplinas de magia também, né? Arcanista Fica zoado com ele grandão assim Conjurador, pá Acho mais da hora Disciplinas of war Lancer Olha, mano, o Lancer Caralho, que loucura ele de Lancer, mano Marauder Fugilista Gladiator Mano, eu vou botar Marauder, véi Não sei se é o Marauder que vai poder ser tanque Mas deu vontade, quero ser Marauder Eu vou dar um... Um... Ok, eu acho que escolhemos Tudo deveria ter escolhido You have select Marlboro as your starting word Isso aqui é importante, ó Não deixe no Marlboro Seleciona outro Porque depois lá na frente Você vai ter que pagar 70 conto Pra poder transferir Vem aqui e coloca no Be Remote You cannot create any more characters on this world Please select another Nooo Eu acho que é porque eu tô na trial Que eu não posso criar mais de um... Um bosta, véi Vai ter que ser... Levi... Vou criar aqui no Leviathan, então Só pra gente poder jogar, né Vamos criar com um nome... Tem que ter o nome for name São dois nomes, né Mata... 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 Bota tudo Mata tudo Não sei, véi Tipo... Não sei, véi Uli... Eu botei Uli Mage no outro Uma que bosta de nome, né Vamos botar tipo... Vamos botar tipo... Hooligans... Não dá pra pôr número boa Bodybuilder... Bodybuilder Hooligans Ok, é isso mesmo Foda-se Begina new With this character Begin Let the character begin Temos história, tá, guys Então se vocês baixarem o trial E vocês vão poder assistir Eu vou pular pra gente poder ver Um pouquinho da gameplay Acho que isso que vai ser bacana Aqui no canal Porque geralmente a galera Fala com todos os NPCs e tal E eu já vou tentar dar uma saída Da cidade ali Pra gente ver como que é o pau quebrando Desde que eu tenha Pelo menos uma skill E aí a gente vai upando Vai fazendo as quests Vai upando Vai pegando outras skills Conforme você pegar nível também E é... Importante que Os mobs aqui Quem tá acostumado com Warcraft Aqui no canal Eles não são daqueles tipo Mob que você passa perto E voa um grupo em você Às vezes você tá perto De um monte de bicho E só um agra em você, sabe Eu não entendi bem Como é que funciona isso Mas é típico de Final Fantasy Mesmo que a gente não consegue É... Vou pular a cutscene inicial aqui E é tudo em inglês, tá Infelizmente nós não Temos tradição Não temos nada E é um gráfico lindo Cara É uma parada Olha o cristalzão Esses cristais são Teleportes e tal Vamos pulando as paradas Aí tem o estilo de jogo Que eu quero Eu quero o mouse e keyboard WSD Lindamente Vai ter todo o tutorial Que a gente precisa saber Depois Você expõe Eu não sei Cara Eu não sei se vai salvar O perfil do outro personagem Meu aqui Então clique em não Aqui Fecha isso Porque aqui tá 1, 2, 3 Ctrl, 1 Ctrl, 2 Ctrl, 3 Depois vocês podem mudar Eu não posso ir ali no cristal Eu tenho que vir aqui pra frente Se você vier aqui em Que bind Você muda as paradas Isso aqui é interessante Deixa eu botar hotbar Mas eu acho que não tem como Eu puxar de outro personagem Pelo menos eu não sei fazer isso ainda Mas não é o foco do vídeo Vou falar com o malandrão aqui Beleza Basicamente isso Pegou a quest A quest fica salva aqui na lateralzinha Você vai lá Não consigo esquipar Pra quem manja um pouco mais de inglês Do que eu Vai poder acompanhar toda a história Mas eu já aviso É diálogo pra arregaçar É um mundo muito bem construído Já vem de outros Outros carnavais Então não tem nem o que falar Cara, mas eu gostei desse personagem A distância da câmera fica assim Mas eu gosto de jogar com ela bem pertinho Pra gente poder acompanhar o personagem Tá, esses símbolos aqui São símbolos das quests Vou apertar o M aqui Pra vocês verem o mapa, tá A começo é bem confuso, cara Aqui temos o cristal de teleporte A gente meio que Faz o atuning nele Pra poder salvar E tem as quests Aqui essa seta Se a gente clica no nome A gente vai pra outra parte do mapa Tá ligado? E aqui é mó difícil Da gente entender de começo Conforme vocês vão jogando Vocês vão pegando um pouquinho mais do jeito E é pra isso que tá o trial aí Pra ver se vocês vão se adaptar A cidade ela é bem parada Bem tranquila Take the crawl lift Vamos pegar o elevador É, no começo ela é bem parada Tipo, os NPCs aqui Eles tem o seu Q O seu charme E fica parecendo esse tutorialzinho Toda hora pra vocês Só fechar aqui Tem hora que tem uns Que você vai precisar ler Porque são coisas importantes Referentes à profissão Referentes à sua classe Referentes à job Tudo tem o seu tutorial Qualquer coisa você abre um Google Tradutor aí Só pra poder dar aquela Aquela pescada Vamos pular essa cutscene aqui Da gente chegando Fazendo a hospedagem ali na cidade Eu tô amando esse game Ah, e aqui ó Temos a experiência E o Gil, né Que é a moeda do game Gil Acho que é isso mesmo Gil Agora que eu parei pra ler o nome dela Se não for isso, perdão Importantes quests de Gil Também mencionar Esses aqui são quests importantes Da história Esses são quests Tasks and new duties Of features to have to unlock Tipo, pra liberar coisas no game Features E aí a gente vai Cara, o segredo é Faça todas as quests Que aparecer na sua frente Vai metendo o louco E vai fazendo as quests Só toma cuidado A hora que você pegar level Pra puxar outra profissão E a job, né No caso que é Por exemplo Você tem uma aralda O maralda Ele vai poder virar outra classe Isso se chama Pegar uma job É diferente de você Ter uma profissão Então, é Toma cuidado Pra você não pegar uma job Sem querer Ter que upar ela Sem você Querer upar aquela profissão Aquela job, né Ou eu já confundindo também Presta em pra ver o mapa Beleza Tudo tutorialzinho Tudo Numa boa Tudo numa boa Vai clicando no diálogo Isso aqui A interface Ela é toda Customizada Eu só vou pegar Essas quests aqui E eu já vou dar um jeito De sair da cidade Vamos ver se o jogo Vai me permitir Take the crawl lift É, acho que aqui embaixo Não tem mais nada Pra gente fazer Deixa eu só Garantir que não tem nada mesmo Acho que não, né Aqui, ó Temos duas paradas aqui Só que isso aqui Eu acho que tá Pro lado de fora Na real Acho que A gente nem precisa Subir o elevador Eu vou subir Só porque a quest É lá em cima, né E tudo vai aparecer Nesse símbolozinho verde Ali na tela Você clica E dá um tutorialzinho Isso é excelente Mano A didática desse game aqui Ela é muito boa O jogo é muito intuitivo Ele é muito parecido Com qualquer outro MMORPG Só que ele tem Suas peculiaridades, né Ele tem seu Seu quê de Soul Final Fantasy Isso realmente pesa Não é não Fazer quest De coletar As ervinhas aqui, ó Eu jogo até Outro jogo O bagulho de coletar Erva não foge de mim, né Mano Não foge de mim O nome ficou aqui mesmo Bodybuilder Hooligans Moleque Pelo menos em algum lugar A gente tem que ser Bodybuilder, né Porque na vida real As tetas estão comendo solto Bom, aqui a gente vai Pegando as Paradex Assim que tiver a oportunidade Eu já vou sair da cidade ali E a gente já vai bater Por exemplo, ó Tem uma skill aqui De descer a porrada Descer o machado Nos bichos, mano Lembrando que Eu estou fazendo isso Mais uma vez A título de gravar um vídeo Para vocês Mostrando o comecinho do game Como é que é a questão De conversar com os personagens Aqui tem essa parada De handover Que a gente tem que só copiar E mandar ali E fica aparecendo no tutorial Tudo é didáticozinho Bonitinho Pá Já peguei a recompensa E ele já deixou Outra quest para mim Ele está falando Como que eu uso os itens Beleza Eu não quero utilizar Item nenhum Eu só quero Descer a porrada Em todo mundo Quest accepted Ele aparece pequenininho Na tela Cuidado para vocês não lerem Vocês aceitarem uma quest Não perceber que aceitaram uma quest Eu tenho a mania De pegar todas as quests Que eu vejo pela frente Estou pegando E isso é bom Isso aqui é uma quest Senhora Estão quebrando tudo Aqui no caso Isso aqui é uma quest É a quest Que vai ensinar a gente A mexer com o teleport Que é esses cristais Toda vez que você vê um cristal azul Você para nele E pega Porque ele é o teleport Para você poder Se locomover Entre as guilds Dentro das cidades São caminhos Um pouco longos Para você fazer a pé Mesmo você tendo Essa skill aqui Que ela dá um speed Você aperta Ctrl 1 Ela dá um speed Isso aqui Ajuda Mas ela tem um CD Um pouquinho alto Tá Fiquem atentos a isso Deixa eu ver se eu consigo Sair da cidade por aqui Aqui ó Aqui já temos uma parada Para a gente dar um Eu acho que é aqui mesmo Aqui a gente Eu acho que aqui ainda não Mano É que essa cidade Não é a primeira cidade Que eu saí Então eu estou um pouco perdido Aqui está rolando uma treta Já alguma coisa Não Não está rolando nada Eu vou tentar pegar aquele caminho Olha o tanto de gente Que tem nessa cidade Meu jovem Mê Mê Vocês falam que tem pouco jogador Aí ó Não tem pouco jogador não Mano Tem jogador para arregaçar Vamos entrar aqui nesse caminho Só para a gente ver The upper decks Eu acho que é parte da cidade também Não conheço esse mapa Por isso que eu estou perdido Mané devia ter criado um char E é igual o que eu tenho Uma cidade é bonita para arregaçar Aí aqui a gente já vai pegar mais uma quest E os quests vão ficar falando Para a gente falar com os personagens E meu Deus Véi Estou perdido Sabe o que eu vou fazer agora guys Vocês viram basicamente Tipo aqui Nesse pedaço A gente vai basicamente Ter que ficar falando na cidade Falando com todos os personagens Aprendendo comandos básicos Eu vou entrar no outro personagem aqui Deixa eu dar um logout Eu acho que eu troco de personagem Né Vou to the title screen E vou logar o meu outro personagem Que já está lá no meio da treta Para vocês verem um pouco do combate Tem que dar start aqui de novo Boa Porque é um vídeo de primeiras impressões Quero falar para vocês O que eu estou achando Estou gostando para arregaçar Agora aqui eu tenho que mudar o mundo Botar o Bremote Bremote eu tenho o Rulimage Rulimage Que tinha que ser o nome de menina Não sei se tem como mudar o nome Eu sei que por poção A gente pode mudar a raça Então de alguma maneira Vai dar para mudar o nome também Dá aquele loading Todos os jogos tem esse loading Não tem como escapar Só que é menos do que Dalaran No World of Warcraft Graças ao bom Deus É muito menor Vamos torcer para eu já estar no mapa Que tem a pancadaria Vocês vão ver Olha lá Estamos em um mapa Aqui já temos uns personagens Me lembra um pouco de Lineage Tá ligado? Esse estilo de jogo aqui A gente pode deixar a câmera bem longe A gente tem missões Temos as Acho que é Duties Que chamam essas missões aqui Fates São Fates Essas missões roxas no mapa É só você chegar na área E matar os mobs que tem nela Para você ganhar uma XP Fora isso Você tem também A Duty Finder Que é como se fosse A busca de calabouços Olha Essa aqui está dando Bônus de experiência Olha que delícia Tem que fazer isso aqui É só botar Selecionar E dar um join Aqui que você pega Minha role é DPS Só pode ser isso Eu sou Talmaturge Aí temos A questão de inventário A gente tem Manos Aqui vocês não precisam Esses caras se preocupando Com bag Olha isso Cara Olha isso aqui Tá vendo aqui Os pontinhos É tanto de item Que você pode carregar Eu já estou com um pouco Mais de item Porque eu estou fazendo Uma profissão de crafting De alquimista E herborismo Que eu vou fazer Aqui no jogo também Que novidade Para quem acompanha Meus vídeos de WoW Temos aqui também As logs Craft logs São as profissões Elas estão aqui em cima Temos Woodworking Smithing Armorcraft Goldsmithing Leatherman Clothcraft Não sei o que E eu estou na alquimia Normalzinho É O que mais que temos aqui Travel Travel Sempre que a gente For voltar para uma cidade Eu falei para vocês Dos cristais lá A gente pode selecionar Aqui ó A cidade A gente vai teleportar Para o cristalzão Que é o maior da cidade E dele a gente pode ir Para os outros pequenos Que estão situados ao redor Isso aqui Manos É Mano É muito foda É muito foda Você paga um pouquinho Mas compensa demais Estou numa guild aqui Que tem uns BR Tem uns gringos também Social A gente pode adicionar Os amigos Eu não sei se na trial Pode fazer Mas eu não tentei Character A gente tem o nosso personagenzinho aqui Se a gente apertar O character Se entrar aqui no Armor chest Tem todos os itens E é dividido por tipo de item Tá ligado? Gloves Aí vem só luva Nesse inventário aqui Para você poder guardar Muita coisa E aí você vai quebrando Conforme a barrinha Vai subindo para branco Ali Cara É muita coisa Para poder gravar E tipo assim Para você não ficar olhando De item em item Você pode clicar nesse Recommended gear E clicar aqui E dar o equipe Ele vai equipar O seu gear Recomendado Para a sua classe A sua classe Ela é definida Pela arma Que você está usando Eu acho que tem a questão Do soul crystal Aqui quando você pega Job também Mas tem que equipar A arma da classe E a job Para você poder estar Com aquela classe Se você quiser mudar É só trocar a arma Tá Agora vamos Aqui ó Eu vou dar um Vocês viram que aqui Manos Eu já mudei Minha interface De acordo com o que eu gosto Mais parecido com a do O Lá né Eu usei os botões Q, E, R F1, F2, F3 Aqui em cima 1, 2, 3, 4, 5 Para eu não ficar perdido Temos os emotes Temos o barra dance Temos tudo De um MMORPG De qualidade O que é Vocês podem achar estranho No Final Fantasy É que os mobs Em mundo aberto Eles ficam basicamente assim ó Eles ficam ali paradão Tranquilão ó Eu acho que essa aranha Vai me atacar Porque me ataca aí aranha Ataca aranha Não me atacou Tá vendo Ah lá Atacou Aí eu dei as fósforas E aí a gente tem que fazer Umas rotations Nela aqui Que eu tô aprendendo ainda Do Talmator Eu puxo Já deu um burstzinho ali Porque o meu dano maior É o dano de fogo Já deu aquela porrada né Eu tenho uma magia Pra dar um drain life Aqui que ele dá um daninho Já dá uma sugada Se eu ficar naquela área Eu tomo dano E aí eu vou usar mais E essa skill aqui Já dá um dano instante Tá E aí As quests funcionam basicamente Do mesmo jeito Os caras mandam você matar Uns mobs em área Ou eu Deixa eu ver se eu consigo Tá tudo longe Pra arregaçar Meu Deus Eu vou teleportar Eu vou teleportar nesse cristal Aqui E nesse cristal Eu vou vir nessa Nessa fate Tá Só pra vocês verem Como é que funciona Uma missão meio que de mundo Ali Que seria basicamente Uma daily quest No Warcraft Só que é chamada De fate Aqui As duties São as dungeons Aí devemos ter hide Também se a gente Comprar as expansões Não sei como é que funciona Tá Então eu vou clicar Aqui no teleport E eu vou lá Pro É Blackbust Station Blackbust Station Blackbust Station E aí ele já teleporta Só com um fatorzinho Da graninha Ou FII ali Que a gente paga Tranquilo Bem de boa Carrega bem rápido Gostei disso Gostei da questão De locomoção Desse game ser simples Além desse tipo De locomoção De teleport A gente ainda tem O Não é o Peco Peco O Peco Peco era do Do Ragnarok Mano É aquela galinha lá Como é que ela chama aqui Chocobo O Chocobo Temos aqui Tá vendo aqui no mapinha O Porter A gente pode Andar de uma cidade Na outra Só que aí a gente vê Como se fosse no U Mesmo a gente vê A montaria andando Temos o Onde que eu tô Tô aqui O bagulho é lá em cima Só que por exemplo Como eu não tô level 20 ainda Eu não fiz missão de montaria A galera fala que Depois de matar o Ifrit Nas missões Nas quests de missão principal Que a gente pega a montaria Eu tô sofrendo um pouco Pra andar no mapa Então eu tô usando Só o boost de velocidade Aqui pra poder dar um Um guy Só que Graças ao teleporte A gente vai uma vez E depois fica de boa Temos uma Giant Tortoise Aqui Muito louca Eu acho muito da hora Esse estilo de mob Aqui do Final Fantasy E é só você chegar na área Você já join Numa Fate E aí você começa a matar Os bichos Tá Nossa Aqui ele não pegou A Fate falhou Tá me zoando Ah Tem que botar esse bagulho De level 5 aqui Porque eu sou um pouquinho mais Meu level é um pouquinho mais alto Pra poder fazer essa Fate Vai Vai Fiot Eu tenho mais de 6 níveis Você tem 6 mais níveis Do que eu recomendo Aí agora foi Agora eu acho que eu joinhei na Fate Porque eu tô podendo bater nos bichos E aí é só Essa missão aqui A gente só fica descendo a porrada Nos malucos É bem tranquilona Dependendo do nível da Fate Que você entrar Porque ela pode ser bem O estilo de combate Tipo Eu tô fazendo a rotação toda errada Aqui O negócio é eu maximizar As skills de fogo E utilizar elas Mas como eu tô dando muito dano Então temos skills Que diminuem a inteligência Dos caras Deixa os bichos burros Temos essa skill aqui Que é linda Blizzard Mas não dá dano Ela não dá dano nenhum Então o esquema É usar a skill de gelo E aí eu uso essa Transpose E aí a minha skill de fogo Fica burstada E aí eu bato mais nos caras E aí eu desvio Pá E o combate de mapa É basicamente isso aqui Você vai fazendo as quests Dessa maneira Ah, quase que eu usei A skill de fogo errada Eu vou usar uma paradinha Aqui Já dou um dano em ar Não posso usar o dano em ar É ótimo O dano em ar eu não falei errado Não posso usar a skill Que dá dano instantâneo Não sei porque Ela não está funcionando Deve ser porque Eu reduzi o nível Então Pra poder entrar na Fate E nesse nível Essa skill não funciona Basicamente deve ser assim Que o jogo Lida com o problema E aí a gente vai matando Aqui até o tempo acabar Eu acho Ou até os mobs Parar de vir Alguma coisa assim Eu estou sem mana Nenhuma O MP Não é mana Power O ruim de jogar de mage É que a gente tem que ficar Todo o tempo Gerenciando a nossa maninha E aqui O jogo Ele pune a gente De uma maneira Bem da hora Se você entra em um combate Que tem muito inimigo E você não sabe Você não consegue Ficar no WoW Spamando skill Que nem retardado Não tem como Não tem como mesmo Eu não sei Se vai dar pra acabar Essa Fate Aqui Mas eu acho Que é isso Que eu queria mostrar Pra vocês Basicamente Estou mostrando um pouco Do combate Do Talmaturge Talmaturge Continuar batendo aqui É um pouco mais parado Pra gente que está acostumado Com a realidade do WoW Que é constantemente Movimento e tal Mas é um jogo fácil De ser amado É um jogo Que se vocês baixarem A Trial Tenho certeza Que vocês vão gostar Pra caramba Assim como eu Estou gostando Estou brincando demais Aqui no Final Fantasy Estou pretendendo Comprar o game Trazer mais conteúdo Aqui pro canal Eu peço pra vocês De todo coração Que vocês apoiem Nesse vídeo Deixando like Se inscrevendo Pedindo mais vídeos De Final Fantasy Porque é um jogo Que é muito show É muito show E eu só fui descobrir Ele agora de pouco Eu sabia que tinha Final Fantasy Online E tal Mas eu comecei A procurar Justamente por causa De outros canais Que pararam de jogar O WoW E começaram a jogar Só o Final Fantasy E aí eu falei Ah, mas eu posso Mesclar os dois Se a galera Apoiar aí Seria bem bacana Tá, terminamos a Fate Pegamos um pouquinho De XP E podemos fazer As Duties Duty Finder Aqui Caso a gente queira Não vou colocar Duty Duty Nesse vídeo Porque senão vai ficar Muito longo E é um vídeo De primeiras impressões E eu acredito Que já está com uns 20, 30 Uns 30 minutos Pelo menos E eu posso fazer Em outros vídeos Eu vou intercalar O Final Fantasy Com o World of Warcraft Podem ficar tranquilos A gente vai continuar Jogando WoW Manos Porque eu sei Que vocês amam demais Esse jogo Assim como eu Mas eu quero também Trazer esse tipo De conteúdo aqui Porque é um negócio Que eu gostei Gostei, cara Só um adendo aqui Pra gente poder finalizar O vídeo Os transmogs Os glamour Que eu falei pra vocês Olha que coisa Mais fofinha Olha que set bonitinho Tá ligado A questão da criação Do personagem Movimentação da roupa Quando você usa As skills A movimentação O cast Olha que coisa bacana Que tem Isso aqui Que é uma das coisas Que me cotivou Nesse game No final do jogo Cada classe Ela tem os seus glamour E é uma coisa Mais da hora Que a outra Não sei se vocês já viram Em filme de Final Fantasy Aquelas armaduras Aquelas copo maneiras E no WoW Coisa que entra Uma raid nova E vem uns transmog Que não dá nem vontade De correr atrás Tá ligado Isso aqui E é uma coisa Que me faz Eu sempre gostei Muito de jogo Que tenha skin Que tenha aparências Bonitas E o Final Fantasy Com certeza É muito mais bonito Que a do WoW Nesse ponto Tá Lógico que o WoW Tem milhões de pontos Mais legais Que o Final Fantasy E vice-versa Mas o interessante É a gente se divertir Com o MMO Que a gente gosta De jogar Beleza manos Muito obrigado Todos os senhores Que assistiram esse vídeo Um hug pra vocês Um abração Welcome To the Holyplay Games channel It's Us Valeu manos Aquele abraço Tamo vazando Aquele abraço É nóis É nóis Valeu Não sei Eu não sei finalizar o vídeo Do nada Aquele abraço Tamo ajuda É nóis Um papo